Pessoal, tem uma boa notícia pra vocês, pra gente também, a gente acabou de atingir 30 mil seguidores no YouTube, vocês não imaginam como é difícil conseguir isso, então tá aqui o meu agradecimento a vocês, o canal não existiria sem vocês, e crescer um canal pode parecer pouco, vocês vão ver canais com milhões e milhões de seguidores, mas é muito mais fácil criar um canal pra comédia, humor, pra fazer alguma baixaria, isso consegue inscrição rápido e fácil, do que fazer um canal sério falando de saúde, falando de medicina, é um canal trabalhoso, dá bastante trabalho pra gente manter esse canal, e com extrema qualidade, então nós agradecemos aos nossos seguidores, aqueles que não são nossos seguidores, nós convidamos pra seguir o nosso canal, e vamos continuar indo em frente, até a próxima!